Pois não, posso te ajudar? É muito comum você ouvir essa expressão, pois não, para quando você chega numa loja, você entra num shopping, você entra em algum espaço que vende algum item e o atendente, o vendedor, vem dizendo essa frase. Mas o que ela significa? Pois não é uma forma de afirmar, de dizer sim com a ideia de se dispor a algo. Por exemplo, pois não, posso te ajudar? Sim, posso te ajudar? Perceba que aí tem o mesmo sentido e por que isso ocorre? Digamos que a expressão pois não vem da expressão pois não havia de, ou seja, pois não havia de outra maneira deixar de te ajudar, enfim, expressões desse sentido foi contraída apenas para a expressão pois não, que é usada então quando você se sente disponível a fazer algo para alguém. Pois não, posso te ajudar? Pois não, o que deseja? Eu gostaria de ver aquele sapato. Pois não, claro, pego para você. Portanto, nada mais é do que uma forma de dizer sim, de concordar se dispor a algo. Tem como você curtir e comentar esse vídeo? Apenas responda, pois não, vou agora mesmo.